Ai Malu! Tô de volta hein! Vários dias preso, vários dias encarcerado, mas cada segundo que eu ficava lá dentro, mais a revolta aumentava. E aumentava de uma tal forma, que é inexplicável. Sabe por quê? Eu tô de volta hein! Sequência, sequência, e pá! Sequência, sequência, e pá! Levanta a camisa, apresenta o brinquedo. Sequência, sequência, e pá! Levanta a camisa, apresenta o brinquedo. Olha o moleque de novo, agora arremontado por todo x-9 que paga de herói na sua atitude. Eu vou ouvir de pavote, arremontado, seus pensamentos na hora da vida, ele não pipoca. Lendo o calçadão, do tempo no prato, o moleque se joga, moleque se joga. Antes que tua casa caia de peça na cinta, tem que se jogar. O moleque dá o pote, se tu achou ruim, risco 9-0 e manda me pegar. Moleque boladão, essa letra é pra tu, mas fique firmão e melhora. Pra nós é sempre pintar o cabaixado, a santista na conexão, tudo numa sua voz. A minha cidade, uma festa que pro lado dele não é nada legal, se inspirou no demônio, fechou com o tomado. Virou um garoto do mal, ele não conta uma história, nunca acreditou. Encontro de fada, mas nem de pivete, ele é paciente do que é o revólver, o pente, uma bala. Segunda, terça e quarta, quinta e sexta-feira, ele não esquece sábado e domingo, segunda, segunda. O artigo dele termina com sete. Sequência, sequência, de papo, sequência, sequência, de papo, levanta a camisa, presente o brinquedo, vai, papo Dudu. Sequência, sequência, de papo, sequência, sequência, de papo, levanta a camisa, presente o brinquedo, vai, papo Dudu. Se jogou pra pista naquela, neurose na expectativa de ganhar, trocado não quis usar droga, pensou progredir. O que arrecadou foi no grupo, barracas, jogou sua bunda de manso, lavou. Agora pretende mudar de lugar, porque as comissões de sua família, ele se decidiu que pra ele não dá. De blaze, ele de camelo, ele logo avistou uma próxima esquina, virou pra direita, virou pra esquerda, passou cruzamento e te alborra, limpo. Isso, passou por cima de tudo, batendo de frente com as autoridades, mostrando pra todos que o crime não é crime, tá mais que roubado que é necessidade. Tudo que tá ouvindo no som da sua casa, num MP3 ou num MP4, no teu celular, não importa onde for, vai, põe essa porra no máximo.